Olá, bom dia, bom dia pessoal que está acompanhando aí o programa Bem Vindo Romeiro. E nós estamos de volta essa semana aqui direto da redação do portal A12.com trazendo as informações, as notícias que você confere acessando então A12.com. E hoje eu quero falar pra você sobre uma entrevista da irmã Miriam Collin que conta pra gente no A12 sobre os seus 45 anos de carreira musical. Ela fala sobre música litúrgica, a formação do músico que atua nas celebrações e também fala da sua participação no 17º Encontro Nacional de Canto Pastoral. Confira então hoje essa entrevista que traz um pouco de informação sobre música litúrgica acessando o A12.com barra música. Bom, hoje também eu quero falar pra você sobre a Semana Vocacional que esse ano estará na sua 46ª edição. Mas essa semana só acontece lá no mês de agosto pela Rede Aparecida de Comunicação. Porém, já está sendo preparada esse ano envolvendo a TV Aparecida, a Rádio Aparecida, o portal A12.com e a Editora Santuário. Você confere hoje uma notícia no A12.com trazendo os detalhes dessa preparação. O tema, as congregações envolvidas, a preparação do Secretariado Vocacional que está à frente então da 40ª Semana Vocacional na Rede Aparecida de Comunicação. E eu quero convidar você para participar da 10ª edição do Arraiá de São João, o evento solidário que acontece no Pátio das Palmeiras aqui do Santuário Nacional a partir deste final de semana. Os dias do evento são de 12 a 14 de junho e também de 19 a 21. E você está convidado a participar e ser solidário também. Hoje no A12 você confere um vídeo com essas entidades sociais beneficiadas pelo evento contando um pouco sobre o trabalho social realizado em Aparecida e também sobre o papel do Santuário na realização deste evento. Na nossa página você vai poder conferir informações, notícias sobre o evento além das fotos de cobertura do Arraiá de São João postadas diariamente para você ver todo esse movimento aqui no Santuário. A gente fica por aqui, semana que vem a gente volta no programa Bem Vindo Romeiro. Um bom dia a todos e até a próxima!